Olá, eu sou a Dani Medeiros e hoje eu venho lançar a nossa série especial sobre a Páscoa. Nós aqui do Guia Parental convidamos algumas mães empreendedoras para fazer parte da nossa série. Hoje, no nosso primeiro episódio, recebemos a Maju, proprietária da ChocoArtsy, e ela vai ensinar para a gente, junto com seu filho Enzo, a fazermos um ovo de Páscoa. Ah, mas usando ovos de Páscoa com chocolates de verdade. E nisso a gente lança também a nossa hashtag Páscoa com chocolate de verdade, porque as nossas crianças merecem comer o que elas realmente podem comer. Oi! Eu sou a Maju e esse aqui é o... E a gente está aqui hoje para quê? Fazer para mostrar para vocês uma receita de chocolate. Uma receita de ovos de Páscoa. A gente vai fazer duas receitas hoje, dois ovinhos diferentes. Um ovinho que é rechado com marshmallow e um outro ovinho rechado com ferreiro roché. E para fazer esse ferreiro roché a gente vai utilizar esse aqui. O que é isso? Nutella! Nutella! Ah, verdade, verdade, verdade. É um creme de avelã feito pela chocolate. Nutella! É uma Nutella, exatamente. É chocolate de avelã, que é uma delícia. A gente vai começar essa receita com o ferreiro roché, certo? Então o que a gente vai fazer, Enzo? A gente deixou esse pote na geladeira para ficar bem durinho. E agora a gente vai pegar uma colher desse recheio. E o senhor Enzo vai encolar. Você. Você, amor? Você dá com o doce? Sim. Você não quer? Não. Então eu vou pegar esse recheio e eu vou colocar uma avelã aqui dentro e eu vou enrolar. Fiz uma bolinha e vou colocar aqui dentro. E agora... Eu não posso deixar de gravar. Você vai comer muito isso? Vou. Então vamos comer os avelãs. A gente vai pegar essas duas bolinhas de avelã e vai colocar na geladeira para endurecer bem. E enquanto o nosso recheio de avelã endurece, o que a gente vai fazer, Enzo? As casquinhas de chocolate, certo? Meu auxiliar ali está degustando tudo. Está aprovado, avelã? Está gostosa? Então está bom. Aqui a gente já tem o chocolate derretido. Eu vou dar uma com a mãe que eu estou me amando. Chocolate que a gente usou. Chocolate 70% de cacau da chocoart. Então é o que a gente vai usar para fazer essas casquinhas. Então a gente já derreteu esse chocolate. Ele está na temperatura de 40 graus. Temos aqui um termô. E agora o que a gente vai fazer, Enzo? A gente vai temperar. Né? Você me ajuda? Então vamos lá. Tem várias maneiras que vocês podem temperar chocolate. Essa é uma delas. Se vocês comprarem chocolate que já vem temperado, vocês podem temperar por adição. É bem mais fácil e não faz essa bagunça. Se bem que essa bagunça é bem divertida, né? Então, ó. A gente vai despejar esse chocolate. Dois terços do chocolate aqui na bancada. A gente deixa um pouquinho aqui no bowl. Perfeito. Tá bom. A gente esquentar um pouquinho, assim tá tranquilo. O que a gente vai fazer antes da gente colocar na casquinha? A gente vai fazer uma casquinha crocante. Como que a gente vai fazer essa casquinha crocante? Porque a gente tem um pouquinho de castanha de caju. É um cheirenzinho de castanha de caju. Quer experimentar? Você é gostoso? Não. Não? E a gente vai adicionar. Então a gente vai adicionar aqui. Quer adicionar ainda? Não coloca. Então coloca não tudo, tá? Vai colocando de pouquinho em pouquinho. Aqui pra gente mostrar. Pode virando ali a cara aqui. Aí tá bom. A gente coloca o quanto a gente age. Aqui vai ficar legal. Eu recomendo um terço mais ou menos de castanha de caju comparado com chocolate. Então vai lá. Só mais uma pitadinha. Beleza? Beleza. Tá bem crocante. Ó. Aqui ele ficou com uma arquitetura diferente. Ele tá com um crocante de castanha. A gente despeja tudo aqui dentro, né? Uhum. Então despeja o chocolate. Despeja na outra também. E a gente bate. A gente bate, 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 bate. Esse bater aqui é pra sair as bolinhas da área. Pra nossa casquinha ficar perfeita. A gente bateu e aí a gente vai verter. Vai virar o chocolate pra cair o excesso. E agora aqui pra cair o excesso, a gente vai passar isso aqui só pra ajustar. Deixa o nosso chocolate, nossa casquinha mais bonitinha. Agora, nossa casquinha tá aqui. A gente vai colocar ela na geladeira de cabeça pra baixo. Vai ficar uns 15 minutos, mais ou menos. Vamos fazer isso na outra forminha também. Pra divisar o processo, a gente já tem duas casquinhas aqui prontas. Como ela ficar mais opaca, aqui quer dizer que ela tá pronta. E a gente vai pegar as nossas bolinhas que a gente fez lá no começo do nosso recheio de ferrino roxinho. Ela já tá durinha. A gente vai simplesmente colocar... A gente vai colocar essa bolinha aqui dentro do nosso chocolate. E aí a gente tira ela daqui e coloca aqui. Então a gente tá cobrindo essas bolinhas de chocolate. Então o que pode fazer? Não, eu já derrubei. Ah, já derrubei. Desculpa. Pronto? Ficou pra fora. A velã ficou pra fora, né? Mas tudo bem. Vai cobrir com chocolate. Então aqui... A gente fez um marshmallow. Qual que é a receita desse marshmallow? Espere um pouquinho, Inzo. A receita de marshmallow é uma xícara de açúcar cristal. Eu utilizo açúcar demerara. Pra uma xícara... Inzo, espere um pouquinho, por favor. Espere. Pra uma xícara de açúcar demerara, a gente vai usar uma colher de sopa de emulsado, que é um emulsificante de sorvete. Umas três ou quatro gotinhas de essência de baunil. Aqui se você quiser, pode mudar a essência pra maracujá, limão, o que você quiser. E três quartos de água. Pra vocês terem uma ideia, a gente fez um terço de receita. E olha o tanto de marshmallow que fez. Então ele rende muito, 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 muito. E aí o Inzo, ele quis fazer um teste. Ele adicionou um crocante. Aquele crocantinho de castanha e de caju que sobrou de chocolate, ele adicionou aqui. E a gente colocou nesse nosso saquinho de confeitar adaptado com papel roteiro. E agora a gente tá recheando as nossas casquinhas de chocolate ou marshmallow. E aí enquanto ele vai recheando, eu vou pegando as nossas coisas para embalar o nosso ovo. Aqui a gente tem papel de chumbo pra embalar os ovinhos de chocolate. Eita, que bagunça gostosa! Jantaram as nossas casquinhas de marshmallow. E aí o que que acontece? A gente fez uma bagunça. A gente colocou muito marshmallow. Isso! Tchau! Mamãe, dessa vez a gente pode derretar as gordinhas de chocolate. Pode ter menos. Agora a gente vai derretar um pouquinho as gordinhas pra a gente poder grudar melhor, né? Agora a gente fez a nossa casquinha. A gente fechou de marshmallow e agora a gente vai embalar com papel chumbo. Papão! Vai lá, pode embalar, hein? E agora a gente vai pegar um tecidinho. Vamos embalar aqui. O tecidinho. Vai embalar o nosso presente chamado ovo de páscoa. Quer ajuda? Não? Enquanto ele tá embalando ali, eu vou deixar uma cordinha. Eu vou tirar os nossos bombons, ferrinha rochê, da geladeira. Nossas duas trufilhas. A gente vai pegar as casquinhas. Por favor? Posso? Vamos enrolar aqui. Aqui, ó. Sim? Aham. A gente tem aqui também uma tagzinha. Pra deixar marcado o nosso chocolate. O que quer, quem fez. E fica um lindo presente. Pronto, agora você consegue? Segurei aqui, a mamãe vai fazendo o outro. Pode ser? Ó, deixa aqui. Vou pegar essas outras duas casquinhas. Daí a gente pega na tagzinha, coloca no friozinha. Né? Daí a gente dá mais um novinho. E a parte tá bem bonitinho. Bem bonitinho. Aqui, ó. Então a gente pegou... Deixa eu só mostrar aqui, ó. E aqui estão nossos dois ovos. Esse daqui faz um barulhinho. Esse não. Esse aqui é o nosso ovo de marshmallow. Vem cá, você viu esse ovinho de marshmallow? Esse é o nosso ovo de marshmallow. Esse é o nosso ovo de trufa de ferreiro rochê. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiver, deixe uma mensagem aí que a gente está muito ansioso querendo ajudar vocês a terem um momento muito legal em família, assim também, e fazerem seus próprios presentes de páscoa. É isso aí, Zú. Muito obrigada. Qualquer coisa, deixe uma mensagem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.